Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de quem? Da Sara, tu, tu, da Sara, ah, ah! E então gente, hoje como vocês já devem ter visto pelo título do vídeo, como é, como vocês veem sempre, mas eu faço questão de dizer, opa, é assim aquela cera, tipo, vocês podem querer saber da minha boca aquilo que realmente é o vídeo, e o vídeo de hoje é um vídeo especial, como sempre, os da Sara são sempre especiais, porque este vídeo, gente, vocês lembram-se daquele vídeo de all de compras, de saltos, que eu fiz, tipo, on time, no mesmo dia em que eu gravei, aliás, no mesmo dia quase em que eu fiz as compras, eu gravei, editei e publiquei o vídeo, lembram-se desse vídeo, não se lembram, está aqui, vamos lá ver, ok, pronto. Nesse dia, este vídeo que eu estou a gravar agora pela terceira vez, não vamos falar sobre isso, ok? Vamos só falar da segunda vez. Este vídeo que eu estive a gravar nessa semana, e outro, que era quando eu tinha uma borbulha, eu acho que vocês se lembram, eu tinha uma borbulha aqui, tipo, enorme, e eu arranjei, arranjei não, filmei um vídeo a demonstrar-vos como é que eu cobria a borbulha, eu acho que era um vídeo bastante interessante, mas esse vídeo, tal como este vídeo que eu estou a gravar pela terceira vez, nessa segunda vez, aconteceu, tipo, estão a ver aquela... pronto, é no blog, pronto, basicamente, assim, muito rapidamente, para não nos alongarmos aqui muito neste assunto, porque realmente não é o que interessa, não é? Basicamente, o que aconteceu foi, Sara Ferreira estava a editar o vídeo, eu não sei se vocês percebem muito bem, mas quem percebe vai me perceber, então, basicamente, aquilo ia buscar os links dos vídeos, e eu, basicamente, apaguei os vídeos, formatei o cartão, a pensar que eles estavam no outro sítio, e eles não estavam, e, portanto, depois, digamos que queria exportar o vídeo, e não, não é? Pronto. Portanto, este vídeo está a ser gravado pela terceira vez, portanto, eu já estou farta de dizer a mesma coisa, e alguns dos produtos que eu vos vou mostrar aqui, eu também já tinha falado com o Bosco, no Snapchat, há muito tempo atrás, porque fiz, tipo, uma fake open box, eu abri a box, não abri, porque já estava aberto, mas, basicamente, demorou muito tempo eu conseguir mostrar-vos no Snapchat, e depois, muito tempo, a gravar aquele vídeo, e depois gravei, e depois... Ou seja, este vídeo já devia ter saído há muito, muito tempo, mas, vamos, agora, gravá-lo, e espero que ele saia. Gente, vocês estão a olhar para mim? Eu estou a gravar este vídeo, vocês estão a ver este vídeo? E não vem. Antes de avançarmos, vamos reparar no meu cabelo, se calhar vocês não reparam, mas pronto, eu estou um bocadinho mais clarinha, eu fiz, assim, umas madeixinhas caseiras de loiro, acho que vocês conseguem ver na raiz que o meu cabelo é muito... não? Se calhar não. Eu já há algum tempo que tenho, assim, este cabelo mais loiro do que moreno, e depois apercebi-me, essencialmente aqui pelo YouTube, que as pessoas diziam que eu era uma youtuber morena, e eu tipo, eu sou morena? Não sou leira? Porque no início do canal, se vocês forem ver os vídeos mais antigos, eu tinha ainda o, digamos, o ombre... não é o ombre? Eu tinha ainda um bocadinho das californianas que eu tinha, e bastante loiras, e mesmo as pontinhas, eu acho que ainda são um bocadinho mais caras... mais caras... mais claras do que a minha raiz. Vamos pôr aqui, sim. Ah, agora deu para ver! Então, eu desde muito, muito cedo... não, foi muito cedo, gente, mas, tipo, já há algum tempo que eu tenho uma tonalidade loira, e deixei de ter completamente, também para perder este degradê já feinho, que tem que, basicamente, agora está assim, tipo, aqui. Portanto, eu tenho uma cor nova de cabelo, vocês quase que não notam, mas eu estou mais loirinha, estou mais linda, sinto-me mais eu, a verdade é essa, não estou, tipo, loira, não, mas estou um bocadinho mais carinha, querias, que eu queria, não vale a pena, mas vamos lá, tchau! E vamos, de uma vez por todas, começar este vídeo, finalmente, porque senão, nunca mais. Já no outro vídeo, eu preferia dar, digamos, destaque, ou seja, os primeiros produtos que eu mostrasse, fossem de, não de marcas, mas sim de algumas pessoas, ou alguma marca mais carinhosa, mas são, assim, recebidos, tipo, mais do coração, do preferente marcas. Então, vamos lá! O primeiro produto que eu tenho para vos mostrar foi esta coisa linda, que foi a minha cunhadinha que me deu. Eu já falei sobre este produto, que é, basicamente, um perfume, que se chama Fernanda Brandão, Brazilian Summer, é o Brasil num frasquinho de perfume. Eu falei mesmo sobre ele, ah, querido, ah... A caixa é muito bonita, muito, oh, dinga, dinga, duro, e o perfume mesmo, também, é assim, bem, tipo, uma forma, assim, é giro. Pronto, whatever! E, então, ela ofereceu-me, e é um favoritermo de verão, ele está no último vídeo de favoritos. Portanto, se vocês quiserem saber um bocadinho mais sobre ele, está lá. É um recebido, portanto, eu quis incluí-lo aqui no vídeo de recebidos, e acho que merece aqui... Ah pá, é lindo, pronto! Se vocês quiserem saber um bocadinho mais sobre ele, vão lá ao vídeo. E depois, a propósito do meu aniversário, duas das minhas subscritoras, a quem eu já tinha enviado alguma cartinha, ou algum mimo, ou algum sorteio... Algum sorteio? Sim, algum sorteio? Algum produto de sorteio, que ganhou num sorteio. Eu estou dizendo, eu não estou. Aproveitaram o facto de ficar com a minha morada e enviaram-me algumas coisas para o meu aniversário. E, tipo, ai, obrigada! O primeiro foi esta coisa linda. Aqui atrás tem uma cartinha, que eu não vou mostrar, obviamente, porque é pessoal, mas basicamente diz coisas lindas e do coração, e é fofa, e são duas manas. Esta é uma mana, mas tem uma mana que também me segue, e elas gostam das duas. E esta é a coisa mais querida do mundo. E acho que me descreve muito bem, porque diz Happiness is not a destination, it's a way of life. Happy birthday. Ah, é muito lindo! Acho que me descreve na perfeição, porque a felicidade é realmente uma maneira de eu viver. Portanto, tipo, não podia estar mais de acordo com isto e não podia ser mais de acordo comigo. E elas foram muito queridas em enviar-me isto. E um beijinho muito grande. Muito obrigada por este carinho. Eu queria moldurar isto, porque isto realmente tem, assim, uma pinta, tipo, de colocar na parede. Até parece, assim, daquelas plaquinhas de metal que se compra. Portanto, eu vou arranjar a maneira de colocar isto lá no lado. Isto, basicamente, é só uma amostra daquele carinho que vocês me dão através de mensagens e comentários. É enorme o carinho que eu recebo desse lado. E eu não consigo explicar porquê de tanto carinho. Isto é só um dos exemplos de tanto carinho que eu recebo. Portanto, fica aqui como, digamos, representação de todas vocês que tanto carinho me passam através dos comentários aqui do YouTube, através de mensagens privadas na minha página de Facebook, Instagram, InstaDirect. Essas coisas todas que vocês são uns amores. E Snapchat também, que vai me mandar uma mensagem de queridas por lá. Portanto, isto aqui é a representação do amor desse lado. Obrigada. E depois, uma outra menina que ganhou um sorteio e que eu enviei, enviou-me esta coisa toda. Eu vou mostrar assim, assim, tipo... Quatro produtinhos que, basicamente, são um desodorizante da Narta, que por acaso é muito bom, muito cheiroso. E ela, basicamente, enviou os produtos que ela considera os favoritos dela e queria que eu testasse também. Portanto, é um no amor. E este aqui é muito, muito bom. Eu estou para já testar. Também ainda não usei muito, mas cheira muito bem. Portanto, digamos que... O que é que nós queremos de um desodorizante que cheira bem? Depois, enviou-me dois produtinhos da Avon, que são estes. Acho que vocês estão a conseguir ver. Que, basicamente, isto é um gel de banho, que se chama, tipo, Energizing Green Tea e Verbena, que cheira muito, muito bem. Ainda não utilizei, propriamente... Estão a ver que ele está mesmo lá em cima. Ainda não tive tempo de colocar isto. Até porque eu quis juntar aos favoritos. Então, ainda não testei muito bem os produtos, porque queria colocar tudo juntinho, para depois não me esquecer de os mostrar. E alguns dos produtos, aliás, a maior parte dos produtos, eu ainda não testei, digamos, com vontade de estar, porque eu tinha medo de me esquecer de os mencionar no vídeo de recebidos. E depois, é, tipo, estão aqui. E este aqui, que também ainda não experimentei muito bem, que é, basicamente, um spray de corporal, que diz que é Fruit de la Passione. Uuuuh! É de rosas e maracujá. Portanto, deixem-me mostrar-vos aqui. Mostrar-vos o cheiro, não é? Mas, tentar descrever-lo. Ai, querida. Ai, opa. É fresquinho. É muito fresquinho. Muito fresquinho. Um bocadinho frutado, mas cheira a rosas também. Portanto, opa, gostei mesmo. E vou melhorar a minha opinião sobre ele, porque, realmente, ainda não o testei convenientemente, mas cheira muito, muito bem. E depois enviou um produtinho que eu já queria testar há séculos, que é, basicamente, um Lip Butter. Lip Butter? Sim. Da Carmex. Estão a ver? Que é de Rumah. E isto cheira divinamente. Estão a ver, tipo... Apá, eu não consigo descrever este cheiro, mas eu sei que isto me faz lembrar um bocadinho a minha infância. Tipo... Cheira mesmo bem. Mesmo, mesmo, mesmo. Que coisa boa. Ai, pronto. E ela enviou-me assim para eu testar. Eu tenho adorado. É super hidratante. Mas, tem uma coisa que eu não gosto, que é aquele picar dos lábios. Estão a perceber? Não é que me incomode, propriamente, mas aquelas picadinhas parece que está a fazer alguma coisa de mal. Eu sei que está a fazer bem. E sei que é bom. Mas, ao mesmo tempo, não sou muito de picadinhas. No entanto, ele tem SPF 15. É de Rumah. Cheira extremamente bem. É super hidratante. Portanto, eu vou continuar a usá-lo. E ele é maravilhoso. E com isto, terminamos assim, digamos, os recebidos mais fofinhos do meu coração. E agora vamos passar, propriamente, às marcas que já me enviaram alguma coisa. E então, eu vou começar pela Wapa, que eu acho que foi a marca que me enviou mais cedo os produtos. Ou seja, há mais tempo os produtos. E enviou-me, assim, estas coisas todas. Eu já vou explicar, mais ou menos, o que é isto. E, basicamente, eles enviaram-me esta base, assim. As embalagens, tipo, cor de rosinhas. São mesmo amorosas. Memo, papas. E a base é, basicamente, assim. Vou mostrar, vou tirar, né. É, basicamente, assim. Super compacta, de plástico. Super fininha. Super sleek. Gosto. Adoro. Maravilhosa. Ai, para. Muito boa. Mas, a cor não tem nada a ver comigo, porque é muito, muito alaranjada. Vem, base, vem. Pronto. E é bastante espessa. Não sei se vocês estão a conseguir ver, mas ela é bastante espessa. Ou seja, não é, tipo, o meu tipo de base favorito. Ela diz que é second skin. E eu, normalmente, quando diz second skin, associo uma base muito mais leve, ou seja, muito mais líquida, do que propriamente cremosa, como é o caso. Aquela parece mesmo mousse. A consistência dela é mesmo parecida com mousse. Se vocês quiserem ver uma review dela mais aproximada, para conseguirem ver os produtos mais aproximados, porque aqui nos vídeos recebidos, eu, basicamente, mostro-vos aqui, desta longjura toda de vocês. Portanto, se vocês conseguirem ver, mais ou menos, muito bem. Se vocês quiserem mesmo um review aproximado, eu poderei fazer de algum dos produtos, de qualquer dos produtos que aqui tenha. É também para isso que serve este vídeo, para vocês verem os produtos que eu recebi. Para vocês quererem ou não um review, um 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 baby de cada vez. Sobre cada um dos produtos, ou sobre um produto em específico. Portanto, se vocês ficarem interessados em algum produto em específico, deixem-me cá embaixo nos comentários. Sara, faz 1, 2, 3, 1 baby de cada vez, daquele produto assim, assim, porque eu queria ver isto. E vocês, e eu, se puder, faço, obviamente. Esta base, eu não testei propriamente, porque ela realmente não é a minha cor. e também não me surpreendeu, assim, muito, basicamente, a textura dela. Portanto, não tenho muita opinião formada sobre ela, no entanto, é isto que temos para hoje. Depois, eles enviaram três sombras, assim. Este foi uma das marcas que eu mostrei no Snapchat. Quem seguiu estes snaps em que eu mostrei estes produtinhos, digam-me o que eu quero saber. Uma delas, que é esta, eu já fiz um review, um, dois, três, uma bebida cada vez, sobre ela. Vou deixar aqui o vídeo, se vocês quiserem ver. Porque, realmente, estas sombras, elas têm duas qualidades, digamos assim. Estas duas, aqui, assim, são as Very Precious Eyeshadow e estas são, esta é a Purple Sparkling Eyeshadow. Ou seja, estas aqui são muito brilho, acho que vocês conseguem ver. E esta aqui é simplesmente um shimmer, uma sombrinha de shimmer. Esta aqui é roxa, eu posso tirar para vocês verem, assim, melhor as cores. Mas esta, basicamente, é um roxinho escuro. Muito bonito. Estão a ver? Muito lindo. E depois, estas duas são coisa mais linda da minha vida. Ai, que coisa linda. Ai, Jesus. Que esta é, basicamente, prateada. Assim. Estão vendo? Esta brilhosa toda. E esta é um bronze, ou seja, um castanho misturado com dourado. Assim, uma coisa linda, maravilhosa. Que está linda. E não está abrindo. E não estou entendendo o que está passando. Tudo bem, querida? Ai, isso. Tá. Estão a ver? Assim. Não, porquê que não? Assim. Pronto. Eu acho que vocês conseguem ver as cores. Elas estão muito bonitas. Têm muito pigmento. São difíceis de trabalhar. Eu também falo isso no vídeo. Vocês vejam, se vocês quiserem saber o review. Basicamente, eu falo de uma. Mas a textura, a fórmula, digamos assim, é a mesma para as duas. E depois, para terminar, eles enviaram-me também dois batons lindos, maravilhosos, que são da gama Velvet Lepstack. Quanto a referências, quanto a cores, números dos produtos, eu vou deixar tudo na caixa de descrição e dá uma trabalheira do caraças. Portanto, vocês vão ver, se estiverem interessado em algum dos produtos, em vez de me perguntarem Sarah, que namorou aquela? Vão ver a caixa de descrição antes, por amor de Deus, tá? Então, tem estes dois. Um é roxinho, outro é assim, um nude mais para rosar. Ah, deixa eu vou usar o quê? Lindo. Esse roxão aqui, o que é que é isso? Oh! Este é basicamente, é um tom muito parecido com o que eu tenho, mas este é um bocadinho mais cherry, ou seja, mais, digamos, cherry. O que é que é cherry? Ou seja, mais roxinho, um bocadinho mais roxo, um bocadinho mais para o vermelho escuro. É, tem uma percepção? Ok. Então, basicamente, eles em termos de textura são mate, são de acabamento mate, mas cremosos na aplicação. Porquê é que é um bairro assim? E eles são extremamente bons, a pigmentação deles é extremamente boa, eu tenho gostado bastante, eu odeio disso. E a embalagem também é muito bonita, portanto, o plus também para a embalagem, que é assim todo o dedinho, e depois vê-se a cor também é bom, não é? Portanto, basicamente, a Wabo foi isto e foram produtos muito giros, muito bons. Muito obrigada à Wabo, um beijinho muito grande e vamos passar para a próxima marca! E agora vou-vos mostrar os produtos que recebi da Dermacol. A Dermacol chegou há pouco tempo a Portugal, a marca, portanto, eu vou-vos mostrar alguns dos produtos que eles me enviaram que realmente, gente, coração, batendo portos. Vou começar por três produtinhos, basicamente, de corpo, digamos assim, que são estes três. Este é um creme de olhos, este é um óleo de corpo e este um creme de rosto. Gente, vamos lá ver o que é que tem isto. Então, o creme de rosto, este sim, esta embalagem é enorme, e depois tem um potezinho assim. Oi, menino, lindo. Eu já usei bastante este creme, vou-vos mostrar a consistência dele. Ele é muito, digamos, é uma consistência muito presa. Não estava a conseguir arranjar a palavra. Ele é muito cremoso, muito hidratante. Eu tenho gostado mesmo muito dele, porque eu tenho a pele seca, né, gente? Eu gosto, assim, de coisas cremosas, bastante espessas. Ele é bastante espesso. Era essa a palavra? Porquê foi isso que eu disse? Não foi? Foi, não? Pois. Ele tem uma consistência bastante espessa e tem, assim, um packageinho fofinho. Ah, sei lá. Pronto. Whatever. É muito baratinho. Acho que para a qualidade que ele tem e para a hidratação que ele dava, se eu já acho que conseguem ver, mas ele dá, assim, um glow na pele. Lindo, lindo, lindo. E, Sara, tudo o que quer na vida dela é glow, né? Eu tenho gostado muito do creme. Já usei bastante. Se calhar, embora não pareça muito, não é? Mas ele realmente dura imenso. É um pote mesmo muito cheio. Está aqui já. Ele vinha até cima e já está ali bastante gasto. Ele tem gostado bastante dele. Portanto, pronto. Tenho gostado. O creme de olhos. Igualmente, tenho ficado. Tenho ficado? Não. Estou apaixonada há algum tempo. Eu coloquei isto tudo nas caixinhas e tive uma trabalheira do caraças para juntar isto tudo, porque basicamente eu queria já utilizar estes produtos, assim, digamos, com a força toda, mas realmente não tenho tido oportunidade, porque, não é? Eles precisam estar aqui. Isto está tudo sujo até. Isto é mal drabice. É mesmo para colocar na caixa para vocês conhecerem a embalagem e vocês poderem pedir o que é isso? Whatever. Vou deixar os links todos cá em baixo desta marca, porque eles têm mesmo os links diretos para cada produto. Então, isto é um cremezinho de olhos que é maravilhoso. Eu não tenho certeza se eu já tinha falado nele num vídeo de favoritos. Eu não tenho certeza. Se calhar já, não. Mas eu acho que não. Acho que foi mesmo no Snapchat que, ao falar desta encomenda, ao mostrar estes produtos, eu falei e disse que este era realmente dos meus favoritos de toda a encomenda da Dermacall, porque realmente é um creme de olhos muito hidratante, muito... pá, bom. Estão a ver o que é bom? Eu não tenho bastante experiência em creme de olhos, porque realmente eu ponho, e tipo, ou gosto ou não gosto, não acho que haja muito a dizer, ou efeitos visíveis que eu possa constatar. Acho que não. Acho que não. Ah, não. Agora tenho muito mais olheiras. Acho que não. Não, não, não. Não altera as olheiras. E as linhas de expressão eu já as tenho também, portanto, sou uma velhota. Ah, o que é que eu posso fazer, não é? Mas basicamente eu acho que isto não faça esse efeito. Ou então, eu não tenho reparado que realmente faça esse efeito, mas a verdade é que eu tenho gostado muito da cremosidade dele e ele dá para eye and lip, ele chama-se mesmo eye and lip, ou seja, se ele é bom para os nossos lábios, ele também é bom para os nossos... Tem que ser bom, não é? Tem que ser tudo nessa vida. E eu tenho gostado mesmo muito dele. E depois, aqui um favorito também, que tem um cheiro delicioso, coisa boa da minha vida, que é este óleozinho de corpo, assim, acho que vocês conseguem ver, assim, te mostra menino. E ele basicamente diz que é de grape and lime. Lime é tipo lima, limão, coisas cítricas, coisas que Sara adora. Limão é definitivamente o meu cheiro favorito de qualquer coisa. Limão, tem limão, eu quero. Sabonetes de limão, velas de limão, qualquer coisa, tipo sabor de limão de roçados, é tipo a predição da Sara. Chupa, chupas de limão, o que seja. Limão é tipo limão. Estão a perceber? Sara é um limão. E este aqui, realmente, é um cheirinho muito, muito bom. Ele é um óleo de massagem, basicamente, mas eu o utilizo assim no pescoço para dar assim um cheirinho e eu adoro. Ou então nas pernas para dar assim aquele glowzinho. Eu acho que mostrei no Snapchat, eu colocando isso nas pernas, acho que sim, não sim. Eu acho que sim, porque até me mostrei que as minhas pernas estavam brilhando. Não sei, eu sou uma tolinha, o Snapchat é assim uma coisa que uma pessoa não tem controle porque depois aquilo desaparece e eu nem sei o que é que faço. Portanto, mas eu acho que mostrei por lá. E se vocês viram, digam-me que assim eu confirmo com vocês. Vocês viram esta cena do... Então digam-me, faz favor. Ele é muito bom, cheira muito bem e eu estou apaixonada por ele e gosto. E estão a ver que já também já está bastante gasto e eu gosto. E depois, o meu... Ai gente, este produto é de facto... Eu não sei se vocês têm a mesma opinião, mas pelas embalagens deles, pelos preços deles, eu associo uma marca baratuxa. Tipo... Tipo... Então percebeu, tipo, sem qualidade. Foi exatamente essa a imagem que eu tive quando recebi os produtos todos e disse Ah, pois, não vai prestar para nada, mas pronto, vá-me lá testar. Todos os produtos me surpreenderam. Todos me contrariaram. O que é impressionante. Até um produto que eu não gostei, que eu vou deixar aqui a imagem, porque realmente eu não fico com ele. Eu odeio os... Eu odeio os... Eu odeio o produto porque cheirava... Morango. E era um cheiro morango misturado com outra coisa qualquer que eu já não sei, mas que deve estar aqui e vocês devem estar a ver que eu não gostei mesmo nada. E eu odeio esse produto, por isso que não está aqui para vos mostrar. Mas até esse produto que eu não gostei, quem gostou do cheiro, adorou o creme, porque diz que é super hidratante e... Portanto, todos os produtos surpreenderam-me muito. E este foi sem dúvida o que me surpreendeu mais, que é este desmaquilhante, que vocês já estão a ver que ele está cá em baixo, porque eu já usei muito, muito, muito. Este desmaquilhante é maravilhoso. Ele é um desmaquilhante e fase, como vocês conseguem ver, acho que eu ainda dá ali para ver as duas fases. E ele é maravilhoso, porque de facto este... Nós agitamos, não é? Fica assim. E nós colocámos e retira muito bem a maquilhagem. É mesmo aquilo que eu vos digo. Todos os produtos eu achava, tipo, são produtos baratuchos, pá. Não vai valer assim tanto, sabe? Não tem entusiasmo-me, mas realmente quase todos os produtos têm uma qualidade extrema ao preço que eu fico, tipo, what the fuck? E este é um dos produtos que eu fiquei mesmo surpreendida, porque de facto é um desmaquilhante maravilhoso. Se vão ver, tipo, maravilhoso, é maravilhoso. Adorem. E agora, depois de falarmos, assim, de produtos mais para corpo e rosto, vamos falar da maquilhagem propriamente dita, que é tipo... Tipo... Ai... Muita coisa. Muita coisa. Ai, vai cair. Ai! Vou começar então por este produto, que eu também já vos tinha falado sobre ele, que é basicamente um blush, um dual blush, que tem duas corzinhas, uma com mais brilhinhos, que a Sara Ferreira não é lá grande, mas depois este tom que é lindo. Eu já falei sobre ele num vídeo de favoritos, posso deixar aqui ou na caixa de descrição para vocês, porque depois é que começa a encher e só dá um 5, não é? Ai, uma pessoa não pode por aqui vídeos infinitos. Se couber aqui, eu meto aqui. Se não couber aqui, eu meto lá mais. Basicamente, este blush é... Primeiro tem um cheiro maravilhoso. Tipo, adoro. E depois tem um tom lindo, lindo, lindo e uma pigmentação e espalha-se na pele, funde-se na pele de uma forma maravilhosa. Tenho que ir lá ouvir o vídeo para ver o que é que eu disse sobre ele, mas basicamente foi isto e, portanto, não vale a pena. Se vocês quiserem vir, bom, não é aquilo. Mas foi um dos meus favoritos. E como eu já falei sobre ele, eu vou começar por ele. Depois, um outro produto igual, digamos assim, mas em pó, que é este, assim. É basicamente exatamente a mesma gama, digamos assim, mas este aqui é só pó. Eu nem gosto muito deste pó, eu acho que ele é bastante espesso. No entanto, ultimamente tenho utilizado e tenho gostado muito do acabamento dele. Portanto, não sei. Gente, há coisas e opções, opções. Há fases da minha pele em que ela gosta disto e há fases em que não gosta. Portanto, desta vez, ou para já, ela tem gostado, mas, não sei. Tô testando, depois eu falo para vocês, tá? Ainda dentro da cena dos pós, temos mais dois pós. Tipo, a louca dos pós. Eu acho que dei a louca dos pós e a Dermacol deu a louca dos pós para me mandar. E eu tenho este e este. Este aqui chama-se Invisible Fixing Powder. E eu também não tenho gostado muito dele, porque eu acho que ele é demasiado grosso. Acho que vocês conseguem ver, mas ele é demasiado... não conseguem ver nada. Mas ele é um pó bastante grosso e que fica mesmo nas linhas da pele. E, portanto, eu não gostei muito, mas também ainda não testei convenientemente. E lá está, eu este quando testei não gostei e depois testei mais vezes e já gostei. Portanto, tenho que testar um bocadinho mais este para chegar a uma conclusão, basicamente. E depois este, dizem que é próprio para quem tem acne, ou seja, acne cover e chama-se Mattifying Powder. Ele tem uma coisinha... já caiu aqui... Ele tem aqui uma coisinha que eu suponho que seja para aplicar, que é para vocês segurarem aqui e matificarem o rosto, porque as peles, digamos, as peles oleosas, são aquelas que têm mais tendência a ter acne. E, portanto, isto é para vocês terem na carteira, assim, super compacto, e para vocês irem retocar. Eu não tenho opinião formada sobre este produto porque, realmente, eu não tenho acne, nem tenho pele oleosa. Não sei se ele, realmente, matifica a pele. A matificar, ele matifica, porque eu já o testei para matificar quando tem a pele mais... com uma coisa mais gordurosa, digamos, com brilho, não é? E, portanto, ele fixa muito bem. Mas, em termos de acne, ou seja, para quem tem acne, se faz bem ou se não faz bem, isso eu não tenho certeza. Mas eu suponho que seja um produto muito bom para esse tipo de condição, porque, lá está, todos os produtos me surpreenderam. Então, portanto, este aqui também, provavelmente, será. Este aqui é um produto muito engraçado, que também é da mesma gama que este. E eu, num outro vídeo que gravei, o primeiro vídeo que gravei disto, ou seja, destes recebidos, eu estava a dizer que achava este produto extremamente estranho, porque ele aqui tem, tipo, uma coisa assim, que é, tipo, um líquido aqui dentro, mas o líquido não passa para aqui, que isto aqui é cremoso, é, tipo, uma barrinha cremosa. E eu fiquei, tipo, o que é isto, meu Deus? E, no próprio vídeo, eu fiz isto, assim, estão a perceber, aqui. E isto abriu e mostrou-me que aqui era uma base e aqui era um corretor. E eu fiquei, tipo, ok. E eu envergonhei-me à frente à cama. Mas, se calhar, eu acho que, nosso senhor, fez, assim, tipo, uma conspiração para eu não passar vergonhas e aquele vídeo não ter ido para o ar e depois o outro a seguir também não ter ido para o ar. Para eu não passar vergonhas, porque, realmente, eu não tinha percebido qual era o índice deste produto. Ele chama-se Make-up and Corrector. Se eu fosse uma pessoa inteligente, eu sabia que make-up, neste mundo, quer dizer make-up, tipo, de base. E corrector é corretor, não é? Portanto, make-up and corrector e ele é, tipo, uma base e um corretor. Isto é a base e isto é o corretor. E ele é cremoso e, provavelmente, também é bom para pele oleosa, para pele oleosa, para pele acneica, com tendência a acneica. Mas, basicamente, eu não sei se isto é bom porque eu, de facto, tenho guardado o produto na caixinha para guardar, para gravar este vídeo e, portanto, não testei convenientemente. Mas, se vocês quiserem que eu teste, eu teste. Ainda falando de bases, tenho mais duas para mostrar. A Dermacol deu a louca, mandava-me produto de gênero. Vocês não estão bem a ver. Isto é uma base que diz que é 24 horas control e isto é a famosa base da Dermacol, que é, basicamente, a make-up cover que dizem que está para tatuagens, que é super espessa, que fica, tipo, acabamento perfeito. Portanto, eu vou falar sobre elas as duas. Esta aqui, eu já experimentei, apesar dela não ser exatamente o meu tom, mas eu acho que vocês vão ver, vão, vão, que ela é cremosinha. Estão entendendo? Estão a ver que ela é, assim, um bocadinho mais clarinha? Ela cheira muito bem. Era isso que eu tinha a ideia, que eu tinha dessa base, era que eu cheira muito bem. Ela também me surpreendeu quando eu a testei, porque, realmente, eu reparei que ela realmente durava as 24 horas. Obviamente que não andei 24 horas com ela, mas reparei que, provavelmente, se eu ficasse 24 horas com ela, ela, provavelmente, ficaria intacta, porque ela, realmente, tem uma duração incrível. Para uma base, lá está, para uma marca que eu acho que é bastante acessível, tipo, what? Não! Sim, sim. E depois, esta base, eu também ainda não testei convenientemente, porque este não é o meu tom. E vocês, vou colocar aqui um bocadinho e vocês vão perceber que ele não é o meu tom. Tipo, não, vou colocar assim um bocadinho. Estão entendendo? Ela tem um undertone, ou seja, um subtom rosado, que não é o meu subtom. O meu subtom é amarelado. Portanto, ela não funciona para mim. Não é que seja escura, mas, tipo, não é o meu subtom. Portanto, não funciona. Eu ainda não testei convenientemente. É uma base bastante espessa. Percebe-se que ela, realmente, cobre, porque ela é bastante espessa e tem cobertura. Mas, mais do que isto, não vos posso dizer, porque, de facto, não é o meu tom e eu não consegui testar convenientemente o produto. E depois, ainda em maquilhagem, enviaram-me também dois, aliás, três produtinhos para olhos, que são dois lápis e uma máscara de pestañas. Esta, eu acho que é a mais famosa da marca. Vamos abrir. Não acho que seja nada de extraordinário, a máscara. Pelo menos, por aquilo que eu testei, ela tem um aplicador bastante comum. É em rodopio, digamos assim. Eu acho que aqui parece que tem, tipo, uma fase e aqui a outra. Mas, se calhar, sou só eu que fiquei um bocado traumatizada com este produto que tem aqui uma e aqui a outra. Parece que aqui abre e aqui também vai abrir. Então, eu percebo o que eu estou a dizer. Tipo, ele abre aqui. Mas, parece que abre aqui também. Então, estão a perceber? Não pareceu nada extraordinário a máscara, mas também não testei convenientemente para eu saber. Portanto, para já, é tipo uma máscara. E depois, os dois lapizinhos são maravilha. Mara, mara. Eles são, um é azul e outro é preto. Um é no número 1, outro no número 5. O 5 é o azul. E eles são bastante pigmentados. Eu acho que vocês conseguiram ver aqui o swatch, sim. São bastante pigmentados. E são cremosos ao mesmo tempo. E dizem que são waterproof eyeliner. Eu acredito que sejam. Mas também ainda não testei convenientemente estes produtos. Já tenho estes produtos há tanto tempo. Mas lá está. Eles estão guardados para eu conseguir fazer este vídeo finalmente. E só a partir daqui é que eu vou começar a usar os produtos. Alguns dos produtos que me apaixonei assim à primeira vista. Eu peguei neles e comecei logo a utilizar. Outros nem por isso. Portanto, este aqui não foi o caso. Se bem que eu achei que para um lápis, aliás, lápis à prova d'água, eles são extremamente bons. Porque depois de algum tempo eu passei o dedo e aquilo ficou ali. Podemos fazer isso depois no final do vídeo. Vocês vão ver que ele aguenta-me bastante bem. E depois, para terminar da marca, dois produtos que eu já usei e abusei. E tipo, muito, muito, muito. Que são estes dois. Eu te coloquei uma fotografia no Instagram deles os dois. E eles são lindos. A embalagem é linda. Principalmente esta. Eu acho que ela é linda, linda, linda. Ela diz lips seduction. E esta diz que é long lasting lipstick. Este é maior duração. Este é cremoso. Este podia ser de longa duração, não é? Porque tipo, é mais bonito. E eles, para abrir, fazem este tipo. Maravilha. Vocês fazem aqui? Assim? Ah. Abrimos e temos esta cor linda. E depois abrimos e temos esta cor linda. Esta é a cor que eu estou utilizando nas minhas lábios. Que é basicamente um nude, mas com fundo rosado. Ele é muito, muito bonito. E este aqui não fica nada atrás. Estão a ver aqueles batons que agora estão muito na moda. Que são basicamente os batons com acabamento metálico. Conseguem este com este? Porque ele realmente tem assim... Ele na embalagem não parece nada. Ele parece super comum. Mas ele depois fica com um shimmer. Não é tão metálico, obviamente, com aquilo que nós temos... Que estamos habituados a ver ultimamente. Mas fica com um acabamento metálico. Vocês mexem-se. Ele tem ali um glow no meio. Muito giro. Portanto, eu tenho adorado estes dois batons. Ele realmente é de longa duração. Mais do que este. Mas este aqui também aguenta-me bastante bem nos lábios. Portanto, eu tenho a adorar desses batons. E da Dermacol é tudo. Graças a Deus. Acabou, né? Vamos então passar agora para a próxima marca. Que foi a Novex. Que enviou esta coisa gigante. Eu tinha isto guardado. Aliás, eu coloquei na casa de banho. Mas depois arrependi-me e trouxe para aqui. E ainda não tostei. Mesmo nada. Porque depois lá está aí. Esquece-te a gravar com isto, não é? E basicamente estava na casa de banho. E alguém veio ter comigo e disse assim... Ah, sabe? Tu tens ali vitaminas para o cabelo? Porque isto aqui parece daquelas embalagens... Tipo para... Digamos... Como é que se chama? Vitamínicos para ginásio. Tipo suplementos alimentares. Acho que é assim que se chama. De que eu estou a dizer uma grande asneira. Mas pronto. Basicamente parece assim uma embalagem. E acho que foi exatamente esse gelo que eles quiseram representar. Isto é tipo vitaminas para o nosso cabelo. Portanto, foi... A embalagem em si é muito engraçada. Ela vinha aberta. Não era aberta, mas era tipo... Ai, agora não abro. Ok. Estão a ver? Isto tem muito, muito produto. Basicamente o que falta aqui foi produto que caiu na embalagem. Porque ela não vinha muito bem acondicionada. Portanto, não vai que se para a próxima venha mais que eu abro. Não é? Mas eu ainda não tostei. Não sei mesmo o que é que isto possa fazer. Mas eu suponho que seja bom por todos os produtos que eu tostei da Novex. Gostei. Não acho extraordinário. Não acho que seja uma marca extraordinária. Mas tenho gostado bastante dos produtos dele. Portanto, vamos testar. Quem quer que eu teste isso? O Palen. E agora vamos finalmente terminar este vídeo. Quem é que está contente desse lado? Se calhar não. Estão? Não estão? Quem é que está contente do vídeo estar a terminar? Tipo, finalmente. Já, já, já estava. Já estava na hora. Ou então, tipo, ou não. Fui, vou só mais um bocadinho. Basicamente, vamos terminar com uma marca que eu gosto muito, que é Avon e que a semelhança dos outros recebidos me voltou a enviar produtos, nomeadamente alguns dos produtos que não eram o meu tom ou que eu queria experimentar. O único produto que eles me enviaram, que não era o meu tom, foi este corretorzinho que eu adorei. Acho que falei sobre ele nos favoritos, só que ele era um bocadinho muito claro para mim. E este é o tom perfeito e ele é muito bom. Muito cremoso. Um cremoso, tipo, estupidamente cremoso. Isto parece, tipo, líquido, mas aqui. Mas não é líquido. Também é cremoso. É muito, muito bom. Eu gosto mesmo muito deste corretor. E eles enviaram a minha cor, porque foram queridos o suficiente para me enviar a minha cor. São poucos. E eu tenho gostado ainda mais porque é realmente o meu tom exato. E eu adoro. Depois enviaram-me um produto que uma menina me tinha enviado umas amostrinhas e enviou-me este produto em amostras. Eu testei e fiquei louca, apaixonada e quis. E pedi à marca que me enviasse o full-size para eu vos mostrar qual era o produto. E é nada mais, nada menos do que isto. E, gente, este produto é maravilhoso. Ele é um óleo de cabelo, assim, ok? Assim pequenininho. E chama-se, opa, batu, batu, depois chama-se isto, Moroccan Organ Oil. Ou seja, é um organ oil, um óleo comum. Ele é espesso. Estão a ver que não é, sim, um daqueles óleos demasiado fluidos. É espesso. É extremamente bom para o meu cabelo que gosta de coisas gordurosas e fofas. Mas ele é, obviamente, um daqueles óleos secos. Ou seja, nós aplicámos, mas ele depois, ao longo do tempo, vai secando e desaparece aquele ar oleoso, obviamente. Mas ele é muito, muito bom. Eu tenho adorado. E eu fiquei, tipo... Eu gostei aquelas amostrinhas todas e eu fiquei, tipo, ai meu Deus, isto é muito bom. Eu preciso mostrar isto para o mundo. Mas, obviamente, que não vos queria mostrar o produto naquelas embalagens todas porcas. Não, por exemplo, é um óleo de cabelo tudo... Não. Então, assim, vocês conseguem ver qual é o produto. Eu acho que ele é extraordinário. Para um óleo de cabelo, acho que ele é mesmo muito, muito bom. E muito hidratante. Eu coloco tanto antes de lavar o cabelo, como depois de lavar o cabelo. Tanto seco, como molhado. Ele funciona de todas as formas. E eu gosto mesmo muito deste produto. Ele é fantástico. Depois, eles enviaram-me ainda este produto, que é basicamente uma base luxe. Olha, com uma base chamada luxe, é qualquer coisa. Ainda não testei esta base. Só vi a embalagem dela, que é tipo, muito luxe. Muito... Ai, o que é isso? Quem é você? Que luxe! Que luxe que você é, né? Então, basicamente, eu não testei a base. Nem sei se ela é a minha cor, porque, de facto, também não testei a cor. Mas, eu queria fazer, basicamente, um vídeo de primeiras impressões. Ou seja, a primeira vez com a base, davam com vocês. Para vocês verem qual é a minha impressão com este produto. Mas, se vocês quiserem, se vocês não quiserem, digam. Tá? Ok? E, para terminar, em grande, assim, mesmo em grande, eu vou-vos mostrar os recebidos mais maravilhosos e, tipo, mais espetaculares que eu recebi. Tá bom? E que são, tipo, esta coisa toda. Vocês não veem nada, mas, basicamente, são todos os tons dos batons Perfect Match. Eu não estou a mostrar nada. Basicamente, eu adorei tanto, tanto os batons. Posso abrir, assim, alguns para vocês verem? Sim. Eu gostei tanto, tanto desta gama da Avon, dos Perfectly Matte, que, basicamente, pedi à marca que me enviasse as gamas, as gamas, as cores todas, para eu conseguir fazer um vídeo de swatches e review destes batons para vocês. Vocês dizem, digam-me, já, desde já, se estão interessados nisso. Porque eu acho que a ideia, tipo, olhem para isto. A ideia é gira, mas só funciona se vocês me disserem, é gira, Sara, faz! Maravilha! Porque, basicamente, foi mesmo esse o intuito destes produtos todos. Já estou a sugerir as embalagens todas. Sério, estou a estupiar. Pronto, foi mesmo o intuito, com estes batons, de vos mostrar todas as cores. Obviamente que algumas delas eu já tenho, portanto, não sei o que é que vai acontecer. Um batom que eu não vou usar, só vou mostrar na câmera e não vou usar. O que é que vai acontecer, esse batom? O que é que pode acontecer para vocês? Que vocês vão beneficiar? Não sei, o que é que pode ser? Tenho, assim, uma ideia? Não tenho? Eu também tenho. Como eu já vos disse sempre, eu gosto sempre de partilhar. E sempre alguma coisa que eu acho que é bom e que eu já tenho, ou que eu não preciso, ou que eu não goste, ou que não funcione comigo, eu gosto de partilhar. E, basicamente, como eu já tenho algumas das cores e eu não vou utilizá-las, porque depois os swatches nos lábios eu faço com os meus, então, ele vai para alguém. Não sei para quem. Para terminar, vamos ver aqui. Ai, correu mal agora. Correu mal. Oh, oh, gente, olhem, correu mal. Não sei se é por eu estar suada ou por simplesmente isto não funcionar, eu sei que, na altura, eu testei e estava bom. Principalmente estávamos no verão e, na altura, estávamos no inverno, quase. Portanto, já foi há muito, muito tempo. Acreditem que já foi há muito tempo. Portanto, não vamos falar sobre isto. Isto correu mal, ok? Pronto. A realidade é para se mostrar. Está aqui. E nós vamos nos despedir porque este vídeo já está longo o suficiente. Nós já falámos de produtos que chegassem aqui neste vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Digam-me se vocês querem algum review deste, de algum dos produtos que eu aqui mostrei. Digam-me se vocês querem o vídeo especial com todas as cores dos batons Perfect Matte da Avon. Se vocês querem ou não este vídeo. Digam-me também se vocês querem ver uma first impression desta base. Ou seja, a minha primeira vez com a base, a looks da Avon. Digam-me se vocês querem ou não. E, basicamente, é tudo por hoje. Já foi muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu espero que valha a pena fazer os favoritos... Os favoritos não. Os recebidos. Porque, basicamente, estas opiniões dividem-se entre Quero ver recebidos e outros tipo Não, não quero ver recebidos. Tipo, estás a exibir? Estás a mostrar o que é que tu tens? Não, quero saber disso. Sem mais, se vocês me quiserem seguir nas redes sociais Já sabem como é que isso funciona? Sigam. Primeiro, aqui no YouTube, obviamente. Se vocês estão a ver este vídeo e não subscrevem o canal É tipo chapada. Que é isso? A obrigação de qualquer pessoa que vê um vídeo no YouTube E gosta é subscrever. Porque nós com as subscrições Gente, digamos que sabemos quem nos segue Gostamos, não gostamos Esses gostos e não gostos também são interessantes Para nós sabermos que conteúdo E como fazer as coisas para vocês que estão desse lado Portanto, se vocês gostam deste canal Subscrevam E se gostam de outros canais Também de outros YouTubers Subscrevam também Porque nós precisamos de Como comunidade de YouTubers Crescer E só crescemos através dos gostos E das subscrições E obviamente que não menos importante E isto realmente é que é o mais importante para mim Eu sei que se calhar não ajuda tanto um canal a crescer Mas é o que realmente é importante para mim Que são os vossos comentários Deixem o vosso comentário Por favor Estão a ver este vídeo? Viram este vídeo? Se gostaram deste vídeo Deixem o vosso comentário Deixem o vosso like Deixem o vosso comentário Falem daquilo que vocês gostaram Porque isso de facto é muito importante Para mim particularmente Sigam-me nas redes sociais O que eu estava a dizer Para além do YouTube Obviamente sigam no Facebook Sara Ferreira Makeup No Instagram Sara Ferreira.makeup E no Snapchat Sara.ferreira3 Portanto é fácil Sigam por lá Se vocês quiserem Há maluquices no Snapchat Há fotografias bonitas No Instagram E no Facebook Basicamente a informação é igual Mas para quem gosta mais de Instagram Está no Instagram Quem pega E sem mais assunto Nós vemos-nos quando Minha gente Minha gente linda Meu amor da minha vida Coisas lindas No próximo vídeo Um beijinho muito grande E até lá Tchau Tchau